Boa noite. Boa noite ao pessoal de casa também, quem estiver nos acompanhando. Nós vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos. Eu sou o professor Eliel, acredito que ninguém me conheça. Eu sou de João Neiva, estou atuando na sala de aula desde 2008, então tenho 11 anos aí de estrada, comecei bem novinha, certo? Numa época que o professor de língua portuguesa era uma área muito carente, mas a gente tem aí uma estrada bem legal de experiência. Então o que a gente vai fazer aqui é uma troca de experiências e no sentido de ajudar todo mundo aí a passar no concurso. Então aqui não é uma formação, é mais mesmo algo bem específico para o concurso. Eu trabalho na rede particular de João Neiva, sou professor na casa de estudante. Então o que nós vamos falar aqui, muitas vezes vocês podem pensar assim, ah, mas isso é muito distante da realidade. Mas muitas vezes quando a gente vai fazer um concurso, a gente não pode pensar muito na nossa realidade. Às vezes quando a gente está lá diante da prova, a gente pensa assim, como é na minha escola? E aí eu respondo e aí eu posso acontecer de errar. Porque muitas vezes como é na escola, não é o que os teóricos defendem. E aí, às vezes, a gente não pratica na escola aquilo que é o real, é porque muitas vezes não é possível. A gente trabalha com aquilo que a gente tem, com aquilo que é disponibilizado para a gente. Então a gente vai aprender aqui que muitas coisas que nós vamos falar, talvez vocês vão fazer aquela, com o rosto assim, isso? É assim mesmo? É desse jeito? Ou talvez aquela coisa assim, ah, parece que o que ele está falando é possível. Até pode ser que seja possível. Mas assim, a gente está um pouco distante de uma realidade. E o que o concurso nos cobra, o que os editais nos cobram, é, na verdade, o que os teóricos vão afirmar. Então a gente vai perceber aqui que determinados assuntos, nós vamos se relacionar, nós vamos nos relacionar, exatamente ao que os teóricos vão afirmar. Beleza? E aí eu peço que vocês abram a página 119 do material de vocês, que o primeiro conteúdo que nós vamos estudar são os temas educacionais pedagógicos, a construção do conhecimento, papel do educador, do educando e da sociedade. Então, para a gente iniciar o nosso assunto, a gente tem que pensar, primeira coisa, no contexto de educação. Ou seja, quando vem a palavra educação para vocês, a palavra educação, ela tem muitos sentidos. Né? Boa noite. Ela tem muitos sentidos. Mas o sentido que eu quero apresentar para vocês aqui é que a educação, ela tem um contexto, um sentido global, holístico, amplo, que significa o desenvolvimento pleno. Isso, todas as questões que vocês forem resolver na prova de vocês, vocês vão pensar a educação como desenvolvimento pleno. Certo? Como assim desenvolvimento pleno? A formação integral. Então, tudo que nós fomos estudar, tudo que nós fomos estudar dentro da área de educação, a gente vai pensar sempre na formação integral do educando, na formação integral do indivíduo. A gente pode dizer que a educação é o processo de humanização do ser humano. Ou seja, essa humanização aqui seria dar características ao homem. Quais características? Físicas, psicológicas e morais. Ou seja, quando a criança nasce, quando a criança nasce, a gente pode dizer assim, ela nasce um animal. Ou seja, ela nasce com características, talvez físicas, humanas. Mas se você pegar aquela criança e colocar ela numa mata, colocar ela lá numa floresta, e ela for encontrada por um animal, por um lobo, por um macaco, ou qualquer outro animal, e aquele animal cuidar dela, ela vai crescer, ela vai sobreviver, porém ela não terá características completas de ser humano. Se você encontrar aquela criança que cresceu ali, sendo cuidada por um animal, por um bicho, você vai dizer que ela é uma criança, ou que ela é um ser humano. Porém, à medida que você for observar os comportamentos dela, você vai perceber que ela não tem comportamento de ser humano. Então, a educação é o que humaniza. Por quê? A educação, ela tem uma carga cultural. E é por isso que nós falamos, que a nossa característica da educação hoje, ela é histórico, crítico, social. Ou seja, ela é histórico, crítico, social. Porque nós temos uma carga histórica, e nós temos uma carga cultural. Essa ideia de cultura aqui, é histórico, crítico, cultural também. Essa carga de cultura que nós carregamos, nós passamos de geração em geração. Então, a ideia de educação que nós sempre temos que ter, é que a educação é o desenvolvimento pleno do indivíduo. E lá na LDB, e lá na Constituição Federal, nós vamos encontrar exatamente essa ideia, que a educação, ela visa a formação integral do indivíduo. E aí, se vocês forem pegar, por exemplo, os PDIs das escolas, as propostas pedagógicas, vocês vão encontrar lá na missão, a maioria das missões das escolas, se não todas, vocês vão encontrar exatamente essa ideia. formar cidadãos plenos, conscientes, críticos, participativos, para atuar na sociedade. Vocês podem chegar na escola de vocês e falar assim, eu quero ver a missão da escola, eu quero pegar o PDI, eu quero pegar a proposta. Olhem lá na missão, vai estar exatamente essa ideia. A LDB e a Constituição Federal, ela vai ter essa ideia para a educação. formação integral para o indivíduo, com a ideia do mundo do trabalho. Isso também é uma pegadinha, muitas vezes, em concurso. A gente encontra lá a palavrinha, mundo do trabalho, e a gente pensa assim, não, mas a educação não é para o mundo do trabalho. No contexto, o que a gente tem hoje é, formação de indivíduo pleno, formação integral, plena, para o mundo do trabalho. Mas sempre com a ideia de crítica e participativa. Sempre com essa ideia. Então, quando você pega a ideia de educação, você tem que primeiro ter isso em mente, formação integral. E aí, com essa ideia de formação integral, passou-se a ideia de que o indivíduo, ele não é sozinho, ele interage. E é por isso que, além dela ser histórico, e além dela ser cultural, ela também é social. Por isso que você tem a ideia de sociedade. Certo? Ou seja, aqui, não é a educação transformando a sociedade. É a educação transformando o indivíduo. Isso aí é interessante para vocês levarem para o concurso. É a educação transformando o indivíduo, e o indivíduo transformando a sociedade. Paulo Freire vai dizer isso. Educação não muda o mundo. Educação muda o educando. O educando é que muda o mundo. Educação não muda o mundo. Educação muda pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Então, a ideia da educação é sempre essa formação do cidadão. Beleza? E aí, à medida que a gente for fazendo as leituras dos textos aqui, a gente vai parando e dando os detalhes aqui. Certo? Até que alguém tem alguma dúvida? Ah, você não recebeu ainda não? Não? São quantas pessoas que tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, tá. Não recebeu ainda não, né? Ah, então daqui a pouquinho, de repente, chega ainda. Só quarta? Beleza. Mas vamos fazer o seguinte. A gente vai acompanhando aqui. E aí, vocês pegam depois, pode ser. De repente, quem está em duplo aí, sentar junto. Aqui eu tenho uma. Dá para você pegar aqui. Mais alguém, gente? Dá um... Junta aí com... Alguém? Hoje, provavelmente, vai dar para a gente fazer seis questões só, tá? O que acontece, gente? É interessante essa questão, porque, olha só. 119. Hoje vai dar para a gente fazer, no máximo, seis questões. Por quê? Porque a gente faz as questões fazendo essas pausas mesmo. Vai chegar um determinado momento que a gente não vai precisar parar para resolver as questões. Porque a gente já vai conseguir absorver bem o conteúdo. Então, assim, não saiam daqui pensando assim. Nossa, ele gastou uma aula para resolver seis questões. Não tem problema. A gente faz uma questão, para, analisa a palavra, analisa os detalhes. Porque, muitas vezes, a gente consegue... O que eu observo? Já trabalho bastante tempo nessa área de concurso. Às vezes, o candidato consegue entender o conteúdo e sabe. Quando ele sai lá da prova e a gente senta para analisar, a pessoa fala assim. Ah, eu não sabia que essa palavra era isso. Eu não sabia que esse contexto... Então, o que a gente vai fazer aqui é isso. A gente vai encontrar algumas palavras e vai falar. Gente, essa palavra aqui poderia pegar vocês lá. Então, vamos esclarecê-la agora. Por isso que todo esse material aqui são de provas de concurso que poderia pegar vocês. Beleza? Então, assim, fiquem tranquilos que a gente tem apostila hoje que a gente não vai conseguir avançar muito, não. Porque a gente para, analisa. Se a gente for até as cinco questões, não tem problema. Se a gente for em quatro, também não tem problema. A ideia aqui é vocês saírem aprendendo. Tá? Então, vamos lá. Questão número um. A questão número um vai dizer o seguinte. Os pedagogos preconizam a busca de situações que permitam colocar a criança em contato com problemas reais. Então, olha só. Primeira coisa que tem, tem uma palavrinha chamada preconizar. O que é preconizar? Preconizar é orientar. Nesse contexto aqui, é orientar. A gente vai encontrar, de repente, em algumas questões de concurso, assim, ó. As DCNs preconizam, a LDB preconiza. O que é preconizar? É orientar. Ou seja, elas vão orientar que a gente faça alguma coisa. E o que está sendo orientado aqui é uma palavrinha chamada contextualização. Hoje, as tendências mais atuais sobre educação, elas vão falar que os conteúdos, eles precisam ser contextualizados. E aí, muitas vezes, a gente confunde. O que é contextualizar? Contextualizar, na verdade, é colocar a vivência do aluno. Contextualizar é compreender o contexto do aluno. E, muitas vezes, não é o contexto do que ele vive, mas é o contexto do que a sociedade apresenta. Certo? Porque muitas coisas dependem do contexto. Muitas coisas vão variar de acordo com o contexto. Então, contextualização... Tem alguém pedagogo aqui que é supervisor de escola? Não? Contextualização. O que acontece com essa ideia de contextualização? A gente viveu por um bom tempo achando que contextualização é texto. Ou seja, a minha prova é contextualizada. Aí, você pega a prova, tem lá um monte de tirinha, um monte de texto. Isso não é contextualização. Certo? Isso, por se... Apenas ter o texto, apenas ter as tirinhas ou qualquer outra coisa, não é contextualização. Porque contexto... Contexto... Não é a mesma coisa, ou seja, é diferente de contexto. Contexto. Certo? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. A ideia de contexto é a ideia de vivência social. Ou seja, do que a criança, do que o indivíduo está vivendo. Às vezes eu vou falar criança, às vezes eu vou falar educando, às vezes eu vou falar aluno. Quando a gente se direcionar à educação infantil, a gente joga para criança. Qualquer documento relacionado à educação infantil, a gente vai contar o termo criança. E quando eu me referir a ensino fundamental e ensino médio, a gente vai falar alunos, estudantes. Então, qualquer texto que vocês forem escrever, se eu estou me referindo à educação infantil, a gente vai usar o termo criança. Então, é isso que os pedagogos vão preconizar, ou seja, vão orientar. Porém, quanto mais esse contato com a realidade se concretiza em uma situação de ação, mais complexos são os problemas de status de conhecimento. Então, o que é status, gente? Status é o nível, ou seja, o nível de conhecimento. Então, quando eu falo lá problemas de status de conhecimento, é o nível de conhecimento que eu tenho. E aí, quando eu me referir à questão de nível de conhecimento, eu tenho que saber o que é conhecimento. Conhecimento, para a gente compreender aqui, conhecimento é o conjunto, conhecimento, a gente vai falar que é o conjunto de informações que se tornam úteis, ou seja, no contexto. Eu sempre falo essa questão do contexto, a ideia do contexto, é porque tudo tem uma explicação, tudo é relativo. Dentro da educação, eu tenho que olhar sempre o contexto. É interessante aqui, porque eu sempre falo isso e as pessoas sempre acham engraçado. Eu falo bem assim. Um caçador está dentro de uma floresta. Ele pega um animal, mata aquele animal e arranca o coração daquele animal. O que vocês vão me dizer desse caçador? Que ele é bom ou que ele é ruim? Que ele é mal, né? Um caçador mal, um caçador ruim. Mas se eu volto de novo na história e falo que uma madrasta, muito ruim, muito má, pega a criancinha, entrega na mão do caçador e diz, você vai levar essa criancinha para a mata e vai matar essa criancinha, vai pegar o coração dessa criança e vai me trazer para provar que você matou. E aí o caçador pega, leva essa criança até a mata, olha para a criança e fala, não vou fazer isso. Eu vou libertar essa criança, vou deixá-la ir para algum lugar, vou matar um animal, vou arrancar o coração dele e vou levar no lugar. E agora, esse caçador é o quê? Bom, então o que acontece? Tudo depende do contexto. Para educar depende do contexto, para aplicar qualquer tipo de conhecimento depende do contexto. E quanto mais esse contexto vai se concretizando, quanto mais essa realidade vai sendo aplicada, o meu nível de conhecimento vai aumentando. E o nível de conhecimento começa do global para os específicos. sempre isso, do global para os específicos. Lá no quarto ano, eu vou aprender substantivo no geral, o geralzão de substantivo. Quando eu chegar lá no sexto ano, eu vou começar a entrar nos detalhes, quando chegar no ensino médio, mais detalhes ainda. A mesma ideia de corpo humano. Corpo humano é aprendido no ensino fundamental, nos anos iniciais. Quem trabalha com ano inicial, quarto e quinto ano? Tem alguém? Você ensina corpo humano, ensina? Mas é o quê? É o global, é o geral. Quando chega lá no ensino médio, dentro de biologia, vai para bem específico ainda. E se a pessoa quiser continuar no estudo do corpo humano, se ele for para uma faculdade de ciências biológicas, medicina, ele vai mais específico ainda. Então, a ideia do conhecimento é quanto mais as vivências vão acontecendo, mais o nível de conhecimento também vai se ampliando. E aí, a gente tem uma palavrinha que, se a gente não conhecesse essa palavrinha, talvez a gente não conseguiria resolver essa questão, que é a palavrinha epistemologia. Vocês vão... O candidato para o concurso precisa saber dessa palavrinha aqui. Epistemologia. Por quê? Tanto para resolver uma questão igual a essa, sobre construção do conhecimento, quando a gente aprender currículo, interdisciplinaridade, transversalidade. Epistemologia é o mesmo que conhecimento. A gente vai falar que epistemologia é a ciência do conhecimento. É a que vai estudar sobre o nível de conhecimento. Então, essa questão vai falar, segundo esses autores, ao mesmo tempo que ensinam saber, o professor recomenda como usá-lo, manifestando assim uma posição epistemológica. E aí é interessante vocês colocarem aí. Posição epistemológica é o nível do conhecimento, é a posição do conhecimento. E aí, sempre que eu me referi, sempre que eu me referi à palavra, ao termo interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, vai ter uma aula só de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Mas eu estou adiantando para vocês que, sempre que vocês ouvirem o termo interdisciplinaridade, o status desse conceito é epistemológico. Tem um vídeo no canal que eu falo alguma coisinha sobre isso, no canal do Juliano lá. Mas eu vou falar mais específico sobre isso aqui. Eu só estou adiantando porque epistemologia se relaciona à interdisciplinaridade. Então, o número 1, a resposta correta vai ser a letra B. Posição epistemológica. Ok? Que bom. Número 2. Com relação à mediação do professor como prática cultural de significação do conhecimento. Então, olha só. Nós estamos falando sobre conhecimento. Nós estamos falando sobre a construção do conhecimento. Então, o conhecimento, ele só vai se tornar útil dentro de um contexto se ele for significado. Ou seja, nós, muitas vezes, ouvimos um termo. Tem duas cadeirinhas aqui, ó. Exatamente são as de vocês. Boa noite. Então, olha só. Ela só vai ter, só vai ser conhecimento, só vai se tornar útil se ele tiver um significado. Então, o que nós, enquanto professores, enquanto mediadores, precisamos fazer? Precisamos significar esse conteúdo. Não com aquela ideia de que o professor tem que ensinar um conteúdo que é de interesse do aluno. Aí, a gente, às vezes, se pega numa dúvida. Gente, mas eu vou ensinar conteúdo do interesse do aluno? Mas, o que o meu aluno tem interesse? Porque tem criança que tem interesse em tudo, tem criança que não tem interesse em nada, tem criança que gosta de língua portuguesa, tem criança que gosta de matemática. E aí, então, o que eu vou fazer? Onde eu vou me situar? Eu vou me situar exatamente nessa ideia de que todo conhecimento, ele só é conhecimento se ele tiver uma utilidade. E quem dá utilidade ao conhecimento é exatamente essa ideia de significação dentro de um contexto. Se a gente imaginar, tem até a ideia da zona de desenvolvimento proximal. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O que acontece? A gente está lá, vocês mulheres, marcam lá o salão nove horas. Marcou o salão nove horas. Chegou lá, vai atrasar um pouquinho, vai nove e meia. Você senta, olha do lado, vai ter lá uma revista. Você pega aquela revista, geralmente não é atualizada. pega aquela revista e começa a ler. Leio, a leitura é para passar tempo. Ou até mesmo no Facebook, lá na internet, leio uma notícia. Aquilo passa. Você leu e passou. O que é útil, o que é aplicado na vida de vocês, vira conhecimento. Ou seja, isso aqui é interessante. Aprendi a descascar um alho rapidamente. Aprendi a fazer alguma coisa. Aquilo é utilidade. Aquilo virou um conhecimento. Agora, aquilo que não é conhecimento, passa. Você pode até esquecer. Ou muitas vezes, fica lá guardado na sua mente, lá guardadinho. Dois, três dias depois, chega alguém e comenta alguma coisa com vocês. Aí vocês fazem bem assim. Ah, eu li em algum lugar. Às vezes você nem lembra nem aonde você leu, mas você sabe. Eu li em algum lugar, ou eu assisti em algum lugar, ou alguém me disse isso. E é naquele momento que aquilo que era informação, ó, conjunto de informações, ou seja, aquilo que é informação, virou conhecimento. Então, qual é o papel da mediação do professor? É pegar as informações, ou conhecimentos prévios dos alunos, e transformar em conhecimento útil. Então, por isso, que quando a gente tem a ideia da avaliação, a gente tem os três níveis de avaliação. Quais são os três níveis de avaliação? Vocês lembram? Vocês lembram, sim. Diagnóstica... Mais o quê? Não vai falar isso, com vergonha, não. Diagnóstica, formativa, e somativa. Se vocês observarem, todo o início de conhecimento, ou seja, todo o início de processo educativo, ou processo de ensino-aprendizagem, a gente vai precisar compreender o que o aluno sabe. A gente vai compreender o que o aluno sabe, ou seja, que informação ele tem, ou que conhecimento ele tem, a gente fala que são os conhecimentos prévios, para a gente iniciar o nosso processo ensino-aprendizagem. Qualquer momento, em qualquer situação, que eu for começar um processo, eu tenho essa ideia da avaliação diagnóstica. A partir daí, eu consigo direcionar o que eu vou aplicar. Se eu chegar aqui, como exemplo, nós estamos em uma realidade diferente, mas se aqui fosse uma sala de aula, num contexto lá da escola, o que eu falaria? Eu falaria, por exemplo, o que vocês sabem sobre... Vamos pensar aqui um conteúdo sobre células. Ah, eu vi isso em tal lugar, eu vi na televisão, eu vi não sei o quê. a gente recolhe todas as informações que as crianças têm e a gente faz aquela questão do mapa conceitual, do mapa mental, onde a gente escreve todas as palavras que as crianças falaram, ou seja, a gente faz um diagnóstico daquilo que eles sabem. A partir daí, a gente forma, ou seja, a gente junta todas aquelas palavras, todas aquelas informações, todos aqueles conhecimentos, a gente junta, a gente forma, a gente dá forma àquilo ali, dá forma àquele conhecimento. De tal jeito que quando acabar aquele processo ensino-aprendizado, aquilo que o aluno sabe vai ser acrescentado na vida dele. Por isso, o nome somativo, isso é somado na vida daquele aluno. Então, eu tenho a ideia do diagnóstico, ou seja, o que eu sei, depois formativo, o que eu sei vai ser formado, vai ser contextualizado, vai ser dado forma àquele contexto. Por fim, eu tenho a somativa, aquilo é acrescentado. Por isso que eu tenho aqui, com relação à mediação do professor como prática cultural de significação do conhecimento. Maturana defende o ponto de vista de que a educação é um processo contínuo que dura toda a vida e que faz da comunidade onde vivemos um mundo espontaneamente conservador, ao qual o educar se refere. Marquem aí a expressão espontaneamente conservador, que depois nós vamos voltar para falar nisso. essa questão aqui, gente, o que acontece? Existem questões que você tem, quem já fez formação aqui nos descritores do PAEBS, Provinha Brasil, a gente aprende os descritores e os distratores, ou seja, são aquelas questões que a gente vai ter certeza que não é, ou seja, serão as alternativas incorretas. O concurso também ele faz isso, ele faz a questão certa e você vai para os distratores. Alguns são bem claros, alguns deixam claros que não são, não é aquela resposta. Outros, a gente vai ter dúvida, a gente vai observar que tem questões assim, a gente fala, nossa, essa questão está clara, está óbvia, e muitas vezes uma palavrinha nos pega. então marquem aí essa ideia do espontaneamente conservador. Questão, letra B, mundo do educar, ou seja, Maturana defende o ponto de vista de que o mundo do educar não muda e a educação como sistema de formação da criança e do adulto tem efeitos de curta duração. Claro que não, né gente? Educação tem efeitos de curta duração? Não. Quando você educa, você está educando para a vida, para a vida inteira.